Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, o nosso tour de hoje vai ser aqui na loja Riachuelo do Shopping Rio Mãe Aracaju, na seção de camisolas e pijamas. Eu espero muito que vocês gostem, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, já deixa aquele like, ativa o sininho de notificação e bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrita no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!